Vamos lá, gente. Agora vou tentar aqui no 4G ver se funciona. Vou guardar aqui a Débora Souto. Vamos tentar a Tim. Bom, eu não sei o que vocês pegaram, eu vou ter que fazer um negócio mais resumido agora. A questão é a seguinte, a gente tem que pensar cada vez mais em uma condição permita usar os dados, o Big Data, para fins de planejamento urbano. Então, o que eu entendo hoje como o essencial em termos de planejamento urbano? Que os planos diretores sejam planos diretores inteligentes, vamos dizer assim. Esse é um nome feio, mas pode ser algo que pode ser considerado. Aquela parte que normalmente fica no finalzinho do plano diretor, monitoramento, controle, isso tem que ser uma das coisas que é o coração do planejamento urbano e da regulação do planejamento urbano. A cidade tem que ser capaz de detectar a variação da implantação do plano e dos projetos dele decorrentes de uma forma automática, muito mais rápida. Isso só se viabiliza quando nós temos a condição de fazer o tal do Big Data, de colher essa informação em tempo real e produzir um apanhado de informação útil à administração pública e aos interessados, qualquer interessado que seja, porque essa informação tem que ser pública, né? É o que eu estou feito agora para, inclusive, acompanhar o distanciamento social, né, Zé? Exatamente. A gente teve que correr atrás muito disso, né? Talvez se tivesse algo já muito mais estabelecido. A gente tem em São Paulo hoje, por exemplo, o Geossampa, que reúne uma quantidade de informações enorme, né? E que está sendo estratégico, né, para o monitoramento da epidemia, inclusive com a publicação desses mapas, com o número de óbitos distribuído por distrito, né? Muito. Isso tem que ser um trabalho cotidiano em termos de planejamento. Porque o plano diretor não é só o planejamento urbano em termos de projeto de cidade. Ele é também o acompanhamento dos resultados desse planejamento, né? A gente não pode, a cada 10 anos, se debruçar sobre a cidade e tentar ver o que é que tem. A gente tem que saber exatamente o que está acontecendo na cidade, para, ao invés de ficar dando cavalinho de pau em cada plano diretor, a gente conseguir corrigir rotas, calibrar... Porque não faz sentido, na verdade, você imaginar que a cada 10 anos você tem que mudar todo o sentido da cidade. Então, alguma coisa está muito errada. Você não retaugura uma cidade como São Paulo a cada 10 anos, né? Não é? Então, assim, e essa informação, essa coisa do Big Data, da capacidade da cidade de reunir as informações em tempo real e essas informações entrarem de uma forma muito efetiva e muito intensa no sistema de monitoramento é algo que me parece essencial. E essa experiência do Covid está mostrando isso, né? O que está sendo feito de dados, a coleta de dados que está acontecendo agora e o resultado de dados que estão assinando o poder público a atuar, quando você traz isso daí para uma interface de planejamento urbano, para evolução e confecção de plano diretor, eu acho que fica muito claro que é o futuro. Temos que controlar isso, temos que considerar essa condição e temos que buscar cada vez mais usar essa informação em prol da cidade. E se você for mais ousado ainda, não sei o que você acha, Débora. A gente pode pensar até em metas escalares aí do planejamento urbano, né? Como você vai ter o planejamento sendo, tendo a sua implantação aferida em tempo real, você fazer um sistema de comportas, né? Você, olha, a partir de tal momento você pode ter tal condição de funcionamento de... A partir disso você deflagra outros efeitos ou pelo contrário, né? Exatamente. A partir de tal patamar a gente congela aquele instrumento que seria deflagrado, né? É verdade. Porque eu acho que assim, a gente mudou, né? Você antigamente tinha uma condição muito mais estática, muito mais lenta para você fazer e pensar e consolidar esses dados todos que são os dados do planejamento. É, na verdade, o sistema de monitoramento sempre foi o ponto fraco, né? O calcanhar de Aquiles. A gente avançou muito em, digamos assim, processo participativo, pela elaboração do plano diretor, mas no monitoramento a gente não avançou tanto assim. A tecnologia, sem dúvida, é uma aliada, né? Tem que ser uma aliada. Precisa ser. Lembrando sempre, né? Que a gente precisa, aí pensando na questão toda do monitoramento da posição das pessoas, conciliar a ferramenta com a proteção dos direitos individuais, né? Isso é fundamental, né? Privacidade e liberdade precisam ser protegidas, né? E também pensando, né, Zé, que esse tipo de dado tem que ser sempre público e gratuito, né? Ele não pode ser privatizado, né? Tem dúvida. E, assim, tem uma coisa que é muito clara pra mim. Você só consegue fazer, de fato, essa proteção efetiva dos direitos individuais, garantir os limites da atuação, da normatização ou da atuação do setor privado, do poder público, se você tem o dado real, né? Porque muito realmente é feito em função da gente não ter o dado atualizado, de não ter o momento preciso de atuação ou de tirar o pé mesmo, de você colocar as travas. E isso permite o achismo, isso permite a imposição de condições que não são condições que interessem da cidade, das pessoas. Deixar isso bem claro. usar a informação pra adquirir os resultados do planejamento e aprimorar esse planejamento no tempo. Aqui tá o processo permanente, né? Todo mundo tanto fala, todo mundo acha importante. É. Tipo da coisa dinâmica, né? Que é o processo permanente. Exato, exato. Exatamente. Dinâmica, né? Pra você entender o significado da norma jurídica. Ele tem aquele caráter, dinâmico mesmo, que ele transforma o próprio objeto que ele visa regular, né? O plano é um elemento, idealmente, é um elemento transformador, né? Da realidade. Então, você precisa, pra ter essa qualidade de calibragem, você precisa monitorar pra onde você tá indo, né? É exatamente isso. E olha que legal, né? Direito urbanístico, né? O significado normativo muda de acordo com a mudança da cidade. Tá? Não é exagero falar isso. Porque você tem muitas normas que são programáticas, né? São conceitos, às vezes, muito abertos. Então, você tem que ir até a cidade e ver o que resultou do seu trabalho, do planejamento urbano, pra você tirar o efetivo sentido do que você quer. E isso é arbitrário, isso é democrático. São Paulo já tá experimentando com essa situação, né? Quando a gente pensa na ativação dos eixos, né? Ou sendo feitas aí em lei de operação na consorciada, né? De você disparar as fases da operação, algo que foi tentado na água branca, né? De você disparar as fases seguintes, a depender dos resultados que você ofere na fase anterior, né? Vamos retomar. Você tá falando de como a coleta de dados em tempo real, via big data, viabiliza o monitoramento em tempo contínuo, né? Real mesmo, do plano diretor. E como isso permite fazer calibragens e conferir a famosa coesão dinâmica, né? O processo do planejamento. Eu acho. Que é algo que se preocupa muito, né? No direito urbanístico e as pessoas têm dificuldade de imaginar como seria. A gente tá tendo agora um laboratório com monitoramento do Covid, né? A todo momento a prefeitura tá publicando novos mapas, né? Com dados já referenciados. Claro que existe o problema da subnotificação, nós não estamos dizendo que ele não existe, né? Mas a gente tá obtendo novos mapas a todo momento, apontando onde as pessoas que estão se contaminando com o Covid e tendo essa contaminação notificada pelos canais oficiais, onde essas pessoas moram, né? E isso é uma ferramenta inestimável pra fazer o controle epidemiológico do processo epidêmico. Isso já dá repercussão na atuação do Poder Público, claro, agora em sede emergencial, mas é muito claro e muito evidente pra mim que isso vai resultar no planejamento urbano ser calibrado, não só pra revisão geral do plano diretor, mas pra gente conseguir fazer, paulatinamente, normas de planejamento que sejam aderentes a o que tá acontecendo na cidade, né? Tem a impressão que... Tem o tempo, né? Isso. A resultante do acúmulo de dados, da produção da informação a partir dos dados, não é só você ter os dados, né? Você ter uma informação disponível a partir desses dados, ela só pode ter benefícios pra cidade. Claro, né? A gente tem que controlar isso, você já falou isso, né, Débora? A gente tem que tomar muito cuidado com os direitos individuais, com os limites em que isso vai acontecer e isso vai ser produzido, mas a gente... É um desafio que não é do direito urbanístico, né? É um desafio aí que vem, né? Não seja das cidades inteligentes, mas dá pra pensar e dá pra trabalhar isso, né? Se travar de novo, já desculpa, mas vamos começar a segunda parte, né? Já estamos aqui seis e cinco. Enfim, né? Que pena. A gente, de repente, repete isso, vamos dizer uma vez aqui, sem esses traumas todos. Falar um pouquinho do que vai ser... Pode ser que aconteça com a normatização, Débora? O que pode acontecer com a regulamentação do meio ambiente urbano no direito urbanístico? Pode começar a falar com você, as pessoas estão te ouvindo. Você quer que eu comece, né? Eu acho que a gente pode construir esse... Começar nesse exercício aí de futurologia, pensando nas funções sociais da cidade, né, Zé? O que que nós estamos experimentando em termos de COVID e pensando no que será o pós-epidemia aí em termos de habitação, né? Condições de moradia para a população, né? Padrões de moradia para a população. Como é que vai ficar mobilidade urbana em função dessa experiência toda que nós estamos tendo, né? Como é que vai ficar o trabalho na cidade, né? E como vai ficar o lazer e recriação na cidade, né? Acho que a gente pode se orientar aí para pensar em... Como vai ficar a regulação em torno desse compromisso constitucional que nós temos, né? De realizar as funções sociais da cidade, né? Acho que é importante pensar nisso, né? O que a gente percebe é que a nossa capacidade de resposta tendo em vista dessa regulação, ela é limitada, né? O que eu imagino que possa acontecer daqui para frente até como uma perspectiva aí de avanço na questão normativa. Acho que pode acontecer. Eu penso muito que, cada vez mais, coisas como o Espírito, naquilo de São Paulo, coisas que permitam uma administração pública consensual, né? Que as pessoas consigam trabalhar conceitos participativos de formação de políticas públicas pontuais em termos de planejamento urbano referentes, aderentes ao grande planejamento que vem trazido no plano diretor. Essas coisas vão ganhar mais espaço. Eu acredito que... Bom, a primeira coisa que eu acho é que vai ter essa quebra geral do que nós chamamos de mercado imobiliário, né? A gente vai ter uma dificuldade muito grande agora de saber quando vai ser reacelerado isso e em que termos vai ser reacelerado isso. E pode ser que a normatização que nós temos hoje seja um problema, né? Um problema não no sentido de... de intenções da lei, mas um problema do que a lei consegue, de fato, prover. Por isso que eu falo do Pio. Vai ser uma tarefa muito importante para a gente conseguir fazer, em termos de regulação urbanística, todos interessados nesse processo para a mesa, né? e avaliar como que a gente consegue retomar e atender as coisas urgentes e as coisas emergentes. Eu acho que... precisamos pensar modelos mais abertos de regulação no sentido de... de normalização restrita dentro de parâmetros públicos, parâmetros estabelecidos pelo plano diretor, mas que permitam uma atuação do centro privado junto com o poder público, o tendente é a prover o que a cidade precisa. Vocês estão me fazendo muito claro. Vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo? Estou te escutando, sim. A imagem está meio ruim, mas o som conseguiu ser transmitido. Enquanto você falava isso, né, Zé? Eu fiquei pensando... Estou, estou escutando, sim. Está me escutando, Zé? Está me ouvindo? Vamos lá. O quanto, assim, a gente poderia eventualmente chegar em fórmulas, né, que permitissem algum tipo... A geração de soluções customizadas para cada área diferente da cidade, né? Quando a gente pensa na enorme diversidade da cidade de São Paulo, e a gente sabe que o zoneamento mais recente de 2016, ele tem dificuldade, né, em dar resposta a essa enorme diversidade de tecido urbano que nós temos, né? Então, os parâmetros em determinadas áreas acabam sendo permissivos demais, em outras áreas acabam sendo rígidos demais, e a gente perde a oportunidade de gerar soluções, principalmente de moradia, né, customizadas para determinados territórios, né, que tem uma circunscrição que não bate exatamente com a do distrito, que não bate exatamente com a da subprefeitura, mas que você identifica, né, no tecido urbano características comuns e que levam com que um determinado produto de solução habitacional seja adequado para um lugar e esse mesmo produto projetado para uma outra região da cidade não seja, né? E eu acho que pensando nas lições da epidemia, isso fica muito claro, né, Zé? Quando a gente pensa nesses novos, assim, nessa solução que o mercado imobiliário passou a explorar, feito esses estúdios, né, que são esses apartamentos pequeníssimos, que não tem área de limpeza própria, né, as pessoas dividem lavanderia, as pessoas dividem bicicletário, esse tipo de divisão num contexto pós-pandemia vai ficar muito complicado, né? Como é que as pessoas vão todas lavar a roupa na mesma área, né, considerando todos os padrões de higiene que as pessoas estão absorvendo agora e que não vão se livrar disso tão fácil, né? E é uma coisa muito, muito assim, é um produto como qualquer outro produto que tem gente que compra, então, tudo bem. Mas, assim, se você pensar o que é preciso para o centro, o centro precisa de moradia de família, né? Famílias precisam morar no centro para poder, enfim, revitalizar a região. Não existe revitalização possível que não seja baseada em gente vivendo, né? Eu acho que... Eu parto do seguinte pressuposto, né? O Estado, o poder público vai ter uma grande dificuldade fiscal, isso vai estourar e vai ficar cada vez mais agressivo daqui a um tempo. Já está, né? E a gente tem que usar o que tiver de energia do setor privado para ver o que é importante. Eu acho que São Paulo, hoje, tem que trabalhar a questão da moradia. Passou da hora de fazer ter diversações, a gente não pode mais ficar perdendo tempo com o discurso. Usar. E trabalhar a moradia, né? Desse jeito inteligente, né? Identificando a diversidade de regiões, né? E a diversidade pública que nós temos, né? Exato. Porque quer forrar o mesmo produto para diferentes segmentos de renda com necessidades diferentes é algo que não vai funcionar para a cidade, né? Não vai promover bem-estar, né? Concordo. A gente tem que pensar em contrapartida urbanística, usar habitação, né? A gente tem hoje a cota de solidariedade, mas a gente usar cada vez mais a contrapartida urbanística para fazer a produção de habitação de interesse social, de mercado popular, para fazer isso acontecer de fato, né? E ainda que a gente consiga pensar que essa contrapartida ela seja realizada em função de um projeto que permite acesso a certos parâmetros urbanísticos específicos pelo privado. Não tem problema isso, em princípio. A questão toda é que isso não pode ser deletério, isso não pode ser algo que agride a cidade. Tem que levar a consideração, né? A capacidade de suporte, né? Da região, né? Exatamente. Os parâmetros máximos têm que ser dados pela cidade e até o quanto você vai chegar vai ser definido no projeto. E aí você vai pensando em contrapartida, porque a gente fica patinando, né? Todo mundo reconhece a importância, reconhece a necessidade e a gente não consegue achar a solução, né? E eu tenho muita clareza para mim, né? Não é abandonar a produção pública, mas a gente tem que ter a produção privada funcionando para esse público. Se a gente não tiver a produção privada funcionando para esse público, não vai ter jeito, só vai aumentar o déficit, não tem como. Então, o que é óbvio, né? A epidemia, né? Ela impactou de muito mais forte, de uma maneira muito mais forte nas favelas. Claro, né? Uma concentração enorme de pessoas vivendo em condições muitas vezes insalubres. Um convite, né? A proliferação aí dessa pandemia. É uma questão assim, a gente tem que resolver. Para isso, vamos usar a energia possível. Eu acho que a energia possível envolve trazer o setor privado e trabalhar isso de uma forma tranquila, pública, né? Sempre isso, né? Sempre falo muito isso, né? Processo público, processo participativo, mostrar exatamente onde nós queremos chegar e como nós estamos chegando. Não é uma questão de trazer, beneficiar A ou B. A questão é trazer dentro de uma política que é dada pelo plano diretor a construção de uma cidade para todos. É, eu vi aqui que a Annelise colocou a pergunta, né? De qual seria o limite para essa flexibilização? Você acabou de colocar, né, Zé? O limite para essa flexibilização é dado pelo plano diretor. É assim que a coisa funciona, né? Primeiro assim. O plano diretor estabelece o mínimo, ele estabelece o máximo e você tem que se movimentar dentro dessa margem. Porque o pacto social que é expresso pelo plano diretor já foi acertado e para o lapso temporal acertado também, né? Perfeito. O pacto social essencial urbanístico que está consubstanciado no plano diretor, né? Eu queria lembrar uma coisa. Eu sempre falo isso quando eu vou falar de direito urbanístico, né? Como matéria introdutória, né? Talvez se eu fosse falar tivesse mais tempo. A gente tem que se livrar, virar uma chavinha, né? Direito urbanístico, ele conforma a propriedade imobiliária urbana. Ele não é limitador da propriedade imobiliária. Ele conforma. Ele diz o que é possível. A regulação é fonte normativa estatal. Não tem como não ser. Então, eu não gosto, eu não uso nunca essa frase flexibilização. Isso é errado. Não existe flexibilizar. Existe atuar dentro do parâmetro ante. Dentro do parâmetro possível estabelecido pela lei e pelo plano diretor. E que resulta de um pacto social, né? É isso. O diretor é produzido pelo processo participativo e ele é que determina, né? E é dentro dessa margem que você vai se movimentar pelos anos em que vai se seguir o plano diretor. Exatamente. Não tem problema você conseguir acessar elementos normativos, parâmetros específicos a partir de determinadas contrapartidas desde que isso esteja previsto anteriormente. Se você fizer A, você vai chegar até B. Qual é o A? Vai prover a habitação. Eu acho que não existe problema em dizer isso. desde que seja ensejado em uma política muito claramente definida e pactuada, né? De novo. Não é? As viagens de estudos e diagnósticos, né, Zé? Isso. Esses dados são tirados do ar, né? E a gente volta lá pro negócio do monitoramento, né? Exatamente. A construção da normativa é isso, né? É entender a realidade e o que vai revelar o que é o projeto no fim do dia é a compreensão da realidade. É a compreensão do que foi possível prever com o desenvolvimento urbano a partir dos dados coletados. Então, é interessante. É a planejamento baseada em evidência, né? Exato, 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 exato. A gente tem que se livrar um pouco de preconceito e começar a enxergar a cidade. Porque a gente tem o planejamento de longo prazo, né? E esse planejamento a gente, de fato, tem que privilegiar e privilegia. E a gente tem as urgências, né? As urgências estão aí. Então, a gente tem que ter um planejamento que fale, ó, ok. Quero caminhar aqui, quero fazer uma cidade dessa, tem desenvolvimento, tá tudo certo. O plano diretor muito premiado, com certeza, merece, né? A premiação. Vamos fazer um adensamento nos eixos de transporte. Tudo certo. É isso aí. Então, tá bom. Quais são as nossas urgências? Fica, ah, tá. Como você trata isso? Então, a gente tem que ser capaz de responder a isso. E aí, meu, caminhar. Caminhar. A gente não pode abrir mão de poder enfrentar a realidade real. Nossa, realidade real, obrigado, né? Mas, enfim, a realidade dos fatos, a cidade que se oferece para a gente. Sair um pouco do âmbito do que seria o desejável ao máximo e partir para o nosso possível. possível. Eu acho muito legal isso. Aliás, isso é uma coisa muito bacana do direito urbanístico, né? Você, é um direito que tem muito a ver com a realidade, né? Mexe muito com as vidas das pessoas. Sem dúvida, né? E, assim, eu fico me perguntando, né, Zé? A gente tem um dos grandes desafios aí, pensando em levar a moradia digna e acessível para o centro, né? É fazer bom uso dos instrumentos ligados ao parcelamento, edificação e utilização compulsórios, né? Será que a gente vai conseguir avançar nisso? Vamos fazer avanços aí para efetivamente implementar consórcio imobiliário, para viabilizar o retrofit dessas edificações vazias no centro? O que que você considera a esse respeito, hein? Eu sei que a gente já tinha iniciado uma discussão a esse respeito nesse MDU. que tipo de novidade você poderia trazer aí? Bom, já se levantou a bola, né? O que eu acho é o seguinte, você teve, a gente, São Paulo, com todos os problemas, a cidade que mais teve êxito nesse processo aí do PELC, né? Que conseguiu trazer, pelo menos, trazer para a luz essa questão do não aproveitamento das propriedades e isso gerou algo, né? Gerou um rol de imóveis que está sendo mal utilizado, gerou certo número de projetos, mas você tem alguns problemas que são íncitos aí a esses instrumentos que são muito claros para mim hoje. O mais claro para mim é que a ponta de saída do PELC é um tanto quanto ineficiente, né? O que eu chamo de ponto de saída tal da desapropriação aí por títulos da dívida pública? Eu acho que é uma cabeça de bacalhau enorme, né? É uma coisa que dificilmente vai acontecer, então a gente tem que procurar saídas alternativas a isso, né? Nós estamos propondo coisas, o PELC vai propor para a discussão da sociedade, propor para a discussão entre as pessoas, algo que já é usado em Portugal, na Colômbia, que é essa expropriação forçada em função da política pública, né? Então o sujeito está descumprindo a função social da propriedade, a gente vai trabalhar agora, a partir de agora, com um outro tipo, um tipo adicional de instrumento que pode gerar algo diferente, que é essa desapropriação por esta pública, por exemplo. você fazer uma expropriação que gere imediatamente a transformação do imóvel sem intermediação, sem o imóvel acabar entrando no poder público. Depois a gente fala mais sobre isso, vamos debater isso tudo. Consórcio imobiliário, a gente tem que trabalhar esse conceito de uma forma muito mais... Primeiro, a gente tem que encarar o consórcio como algo factível, né? Para isso, a gente tem que trabalhar um nó que tem no consórcio, que é achar o limite entre punir o especulador e premiar o especulador, né? Porque às vezes, assim, puxa, não, o consórcio, o cara está lá sentado no imóvel, ele chega no consórcio, ele consegue um grande negócio, porque a região já transformou, a região já aconteceu, ele vai ter imóveis novinhos, e aí ele ficou sentado, ele foi premiado. Do outro lado, ele tem que ser convidado a participar do consórcio e tem que ser interessante para ele participar do consórcio, né? Tem que ter um certo incentivo a participar do consórcio e tem que achar o limite disso, sabe? É um negócio imobiliário. É óbvio que o poder público não é incorporador, né? Mas o poder público tem que ter condição de ter um certo espaço de diálogo negocial para trazer essas pessoas que querem trabalhar com o poder público e implantar a política pública que está no plano diretor ter espaço para agir. É uma normatização possível. É, para romper uma inércia, né, Zé? Tem que ser na medida certa para romper uma inércia, né? E pensando que o objetivo maior do instrumento é promover a função social da propriedade, né? É lógico. A gente tem que caminhar. Eu vejo assim, você tem inúmeras possibilidades de ação. Eu estou falando muito de ação conjunta com o setor privado porque, na minha cabeça, o setor público vai estar com um espaço muito, muito, muito pequeno de ação PC. Então, tem que ser o setor privado junto. O que a gente não pode perder de vista é que o planejamento é o planejamento do plano diretor e as orientações de política urbana são orientações da administração pública e tudo que for feito em termos de regulação e implantação de projetos urbanísticos tem que seguir essa linha. Então, processos públicos, participativos, sindicados, gente olhando, gente fiscalizando e a gente caminhando em direção à meta do plano diretor. E, a partir daí, vamos ver o que dá para fazer. Tem muito problema? Tem, mas fazer o quê? Pois é, aproveitando que você mencionou aí a questão do processo participativo, nós recebemos uma pergunta aqui sobre como fica a participação popular nos processos de tomada de decisão em direito urbanístico no cenário pós-Covid. A gente está trabalhando aí com a possibilidade de passar uns bons dois anos tendo de evitar grandes aglomerações, até que se chegue ou uma terapia eficiente ou uma vacina. Então, os cenários falam 2021, 2022 até. E os instrumentos participativos que vinham sendo aplicados envolviam sempre a realização de grandes audiências públicas com significativa aglomeração de pessoas. Você acha que o recurso tecnológico vai suprir isso? Não vai suprir? A gente pode avançar? Eu acho que a gente tem aí um imperativo insuperável que é a necessidade de de fato evitar as grandes aglomerações enquanto não vier uma vacina para esse negócio. Nós não vamos escapar disso. Mas como é que a gente pode ampliar as ferramentas tecnológicas para que elas sejam acessíveis de fato a todos, inclusive a população de baixa renda? Como é que a gente avança nisso, né, Zé? Esse é o nosso drama, né? A gente tem, né? Débora bem sabe, a gente tem na Prefeitura de São Paulo uma página, para mim, que é uma página exemplar em termos de processo participativo de internet, que é o site de gestão urbana. É um site em que você consulta todos os projetos que estão andando na Prefeitura em termos de normalização urbanística. Então, você tem todo o processo, as etapas do processo, o caminho. É muito ilustrativo, é muito caprichado. É um site que eu acho que é muito bom. Isso é a parte da consulta, isso é a parte da instrução da internet, que, enfim, está cada vez mais acessível. Aí você tem lá aqueles momentos, os momentos formais são as audiências públicas, por exemplo. Não, audiência pública virtual funciona. A audiência pública virtual funciona pode funcionar. A gente, às vezes, tem dificuldade em fazer uma live no Instagram, mas vamos lá. Às vezes, melhor ou pior. A questão que se coloca é todos conseguem acessar? Você consegue garantir? Como é que você vai conseguir garantir que aqueles que vão atender a audiência pública virtual sejam representantes dos grupos que estão interessados no processo? nós vamos ter que trabalhar isso. Não é só soltar e falar, não, todo mundo aqui tem celular hoje em dia, todo mundo pode acessar e vamos trabalhar isso daí. Isso vai ter que ser uma ação positiva do poder público. A gente vai ter que fazer algo nesse sentido. Algum tipo de iniciativa que consiga, voltamos lá para a discussão sobre o Big Data, que consiga fazer a informação chegar até essas pessoas e possibilitar que essas pessoas possam se manifestar nesses momentos rituais de processo participativo. Primeira coisa, liberte sempre. Quer falar? Na internet se manifesta, a gente tem que considerar e tem que falar sobre o que a pessoa falou. mas... A gente está vivendo isso na prática hoje, né? Seja uma simples live no Instagram e 30 dificuldades com relação à banda, né? E aí, Zé? Está brincando? Vamos e volta, a gente vem, volta, participa, né? Então, eu fico pensando no quanto os projetos assim, de Wi-Fi aberto, público, foram combatidos a princípio na cidade, né? E como as pessoas foram tomando consciência de que isso, de fato, é política pública, né? Não é gerar mercado artificial para a operadora de celular, né? Eu acho que a gente não vai escapar disso, de fazer avanços nas ferramentas participativas aí, né? Por meio das ferramentas digitais, né? É. Eu acho que, assim, o que vai acontecer em médio prazo é que a tendência é todo mundo cada vez ficar mais conectado, ter um acesso à internet ser mais amplo, mais aberto a todos, né? E os movimentos presenciais quando isso for possível, né? Como for possível? Você sabe que é uma coisa que me preocupa bastante nesse contexto é como vão ficar os espaços públicos de convivência na pós-pandemia, né? É. Todo mundo que estuda, né? Direito à cidade e a dimensão política desse direito à cidade, né? Identifica o espaço público, né? A rua, a praça, as avenidas como espaço de encontro, de tolerância, de exercício de convivência cidadã, né? E nós somos obrigados aí a nos recolher e no nosso inconsciente, né? O espaço público que já traz sinais aí, dúvidos, em termos de segurança para o brasileiro por questões que nós enfrentamos mesmo, né? Ele assumiu mais essa conotação, né? De um lugar sujo, um lugar de contágio, né? Um lugar perigoso também do ponto de vista de saúde. Então, eu fico me perguntando quanto que a gente não vai ter de investir para reabilitar o nosso espaço público, não só em termos materiais, né? E a Prefeitura de São Paulo tem feito aí esforço significativo nesse sentido, né? Com o programa do Centro Aberto, com o programa de reabilitação das calçadas, com o programa de iluminação pública, né? Mas também recuperar simbolicamente o público, né? Nós vamos ter que reabilitar radicalmente, né? O espaço de convivência. Eu acho que, assim, essa condição, a condição da pessoa assumir a cidade como seu espaço. A gente, diariamente, né? A gente sofre um incentivo negativo a isso, né? A gente tem de chamada a se recolher, claro, né? Essa coisa do Covid foi o radical, né? Estamos em casa, ponto. De qualquer forma, me ouve? Tô ouvindo. A imagem congelou, mas o som tá vindo. Pode falar. Pronto, Zé? Que coisa. Vamos lá. Próxima vez, a gente faz isso, eu não sei, vou instalar, vou plugar aqui o meu conector direto no celular. Mas eu acho que é isso, essa recuperação diz a ver com a cidadania, né? E a recuperação do espaço público, que não é uma ação só do setor público, é uma ação da sociedade, ela é um desafio. Eu acho que, assim, a gente tem no Brasil, o brasileiro, ele é um cara associável, né? Ele gosta de se encontrar, de estar junto, enfim. O que a gente tem que fazer é tentar trabalhar o planejamento urbano nesse sentido da normalização, né? Falamos aqui sobre o direito urbanístico, a fim de que ele proporcione condições pra que isso aconteça, né? Você falou do centro aberto aí, acho que pra São Paulo é uma experiência muito positiva. O programa das ruas abertas é outra experiência muito interessante. Então, tem que investir nisso, né? Fazer a pessoa entender que a cidade pertence a ela, né? Pertence a todos. Então, cuidar, né? O que leva a pessoa a depredar algo, né? É um abandono. Não podemos compactuar com isso, né? Pois é. Acabaram de fazer um questionamento, né? Não sei se você, aqui nas mensagens, não sei se você viu a imagem do Central Park em Nova York com círculos, né? Marcando o distanciamento social no gramado. Pra que as pessoas pudessem acessar o gramado, mas mantendo a distância mínima pra evitar o contágio. É difícil pensar isso numa cidade como São Paulo que tem carência de espaço público qualificado, né? Principalmente de parques, né, Zé? Sem dúvida. Assim, a gente tem... Nós somos carentes de tudo, né? O espaço público, o espaço de sociabilização, que é tão importante pras pessoas, ele é um material raro, né? Não é à toa que os bairros nobres, assim ditos nobres, são os bairros que têm mais destes espaços disponíveis, né? Espaços de influição da vida social. É uma questão que se coloca, né? O que eu acho é isso. No planejamento urbano, a gente tem que caminhar pra proporcionar esses espaços, a gente tem que enfrentar o problema da manutenção desses espaços, né? Como fazer isso acontecer e convidar as pessoas a realizar essa função da cidade, né? Não existe... Cidadania tem a ver com... Não pode ser capital, né? Ela tem que ser de cima pra baixo, né? Exato, exato. E não tem jeito, né? Quando a sociedade sente que aquilo é útil e importante pra ela, ela acaba tomando conta. A gente tem bons exemplos em São Paulo, né? de praças e lugares que são cuidados pela vizinhança e estão bem, né? Estão bem, estão lá. As pessoas conseguem usar tranquilamente e tem muitos lugares em que é tudo. Abandonado, tomado por mato, droga, etc, etc. É uma questão de entender esse espaço como espaço verdade, né? De novo, a gente tem que ter a capacidade de reconhecer isso, a gente tem que ter... Então, né? Enquanto o Zé tenta entrar de novo, pensar... Eu acho que é fundamental que a gente faça esse esforço, né? Pra repensar o espaço público no cenário pós-pandemia e reconstruir isso como... como espaço de convivência e como motor de requalificação, né? Das áreas degradadas da cidade, né? Talvez a gente possa acolher aí... Beber de novo na fonte, né? Do urbanismo social experimentado na Colômbia, né? O Zé tá voltando aí. Talvez pensar aí no que a Prefeitura de São Paulo experimentou com centros educacionais unificados, né? Com os céus. Tá me escutando, Zé? Tô ouvindo, tô ouvindo. Então, tô falando que a gente podia... Nós, como sociedade, vamos ter que encontrar mecanismos, né? De requalificação do espaço público e eu acho que os equipamentos públicos municipais, eles têm um papel a desempenhar isso, né? É beber de novo na fonte do urbanismo social da Colômbia, mas é uma boa fonte, né? Pensar, assim, nos centros de educação unificados, né? Os céus que foram projetados pra ser um polo de atividade cultural, pra servir a comunidade, né? E isso ser um detonador de requalificação urbana no entorno, né? Isso é isso. E, olha, eu vou te falar, quer ver uma outra coisa da Colômbia, né? Voltando aqui ao outro ponto que a gente conversou. Eu não sei se é Medellín ou vou votar, o orçamento da empresa de urbanização é maior que o orçamento da cidade. Eles usam a ideia desses processos de urbanização. O Zé ia falar sobre a experiência das empresas de urbanização, da Colômbia, que tem esse orçamento expressivo, né? Isso me faz lembrar também o que ocorre em Hong Kong, né? Então, no caso de Hong Kong, a empresa de transporte público que opera os ônibus, a rede sensacional de metrô e os trens que existem em Hong Kong, ela capta mais valia gerada pelo sistema pelo sistema de transporte. Ela capta mais valia gerada, né? Pela infraestrutura de transporte, valorizando os imóveis do entorno e ela aplica o dinheiro arrecadado na... na... Está me ouvindo, Zé? Voltamos! Então, você estava falando da experiência da Colômbia, né? Que a empresa de urbanização tem esse orçamento todo. Me lembra muito também o que acontece em Hong Kong, né? Sim. E a captação de Hong Kong usa a captação de mais valia do sistema de transporte para financiar os grandes projetos de infraestrutura, né? Na cidade. E, olha, lá tem, assim, né? Todas as peculiaridades que se referem aos diferentes ordenamentos jurídicos. A gente não tem que saber que não é o Brasil. Mas, é... O Estado fala onde vai ser a estação. A estação fica por aqui. Me façam o melhor projeto de urbanização desta área. Isso vai ser o projeto que vai ganhar para implantar a administração pública recebe para a implantação da infraestrutura. Exatamente. Porque o cara usa a captação do valor gerado pela terra para poder financiar o seu próprio projeto e dar lucro, né? Então, é um projeto orientado pelo poder público segundo as bases da política urbana útil demais para a cidade que gera valor endógeno capaz de se autofinanciar, né? É um desafio, né? São Paulo, a gente que sabe que São Paulo é capaz de fazer isso, por exemplo, São Paulo, né? Grandes cidades brasileiras são capazes de fazer isso. Não precisa falar só de São Paulo, né? A questão é a gente criar os mecanismos, né? Criar os instrumentos e fazer essa linha de atuação. Sempre muito claro deixando o seguinte, né? Processos públicos, participativos, fiscalização, encarar a questão, né? Entender que o mundo mudou, a gente agora tem um ambiente fiscal deprimido que a gente tem que usar parcerias e trabalhar a cidade agora, não é para daqui a pouco tempo. Criada de novo, né? Nos achados de estudos de impacto consistentes, né? Exato, exato. Não ficar fazendo o título escuro, não ficar fazendo estimativas vazias, né? E sempre equacionar, né? O porte do empreendimento à capacidade de suporte, né? No fundo, é essa a lógica, né? Dos tais transit-oriented developments, né? E está tudo certo. E a gente tem que ser capaz de entender isso, né? São Paulo, você escreveu sobre isso, São Paulo gera muito valor nos seus processos de desenvolvimento urbano, né? A gente tem que... Porque isso ade, né? Em que pese toda a disputa que acontece aí, né? O potencial constitutivo adicional é da cidade. E precisa ser revertido para diminuir as desigualdades da cidade, né? É a oportunidade que a gente tem, né? De captar mais-valia para construir a HES que preste, né, Zé? Não é? E aí, Zé? A Débora não aguenta mais me aceitar aqui. Daqui a pouco ela vai falar chega, mano! Imagina! Está ótima com o pé. Mas eu acho que é isso. Como São Paulo é capaz de gerar isso, as grandes cidades brasileiras são capazes de gerar essa riqueza, a gente tem que usar essa riqueza para a cidade, né? A recuperação de valor fundiário é um outro grande desafio do direito urbanístico, né? Gerar riqueza na cidade o poder público gera. A implantação de infraestrutura, de equipamento público gera riqueza. A gente tem que ser capaz de recuperar a parte disso para a cidade. É justo, né? É honesto. E assim, tem para todos, tá? Tem para todos. O empreendedor privado vai conseguir fazer o trabalho dele, vai conseguir fazer o que ele quer fazer com o empreendedor privado e a sociedade, a cidade, recebe de volta a cidade melhor, uma cidade mais equilibrada. A gente tem vários exemplos de que isso acontece. Onde Hong Kong tem Medellín, tem muitos lugares onde isso já atua. A gente tem que importar as coisas boas e tentar entender. É claro que a gente, o nosso sistema jurídico é o nosso sistema jurídico, né? Não é uma importação de esses litros, ela demanda adaptação, né? A gente tem uma... A gente tem essa esquizofrenia estabelecida na nossa construção, a gente tem que trabalhar com ela. Vamos trabalhar. Eu acho que isso é um desafio. E o direito urbanístico também tem muito isso, né? Ele tem muita força no papel do plano diretor, papel do planejamento urbano e vamos para cima. Você sabe que nesse sentido eu estava pensando, né? Nesse movimento que nós vamos fazer aí para encerrar a Operação Urbana Paria Lima, né, Zeca? Eu sei que é um dos seus assuntos favoritos aí. E aí, possivelmente, direcionando o recurso que sobrar, né? Para Paraisópolis, não é isso? Acho que seria interessante você falar um pouquinho a esse respeito, né? Porque as operações urbanas consorciadas, elas são bastante criticadas porque elas perdem nesse quesito da justiça redistributiva, né? Considerando as desigualdades do território da cidade, né? Então, acho que seria importante você falar sobre isso, principalmente considerando, né? Que são os bairros mais carentes que estão sendo mais impactados de maneira negativa pela epidemia, né? Essa foi uma proposta que nós fizemos agora, eu acho que é bem interessante. Todo mundo sabe que quem está aqui gosta de eleito urbanístico, sabe que o dinheiro da Operação Urbana Consorciada é usado na Operação Urbana Consorciada para cumprir o seu programa de intervenções. Então, a Faria Lima já tem uma perspectiva de que todo o seu programa de intervenções seja esgotado. Nós ainda temos muito CEPAC disponível no mercado e tem lá o estoque licenciado do IARIMA que pode ser usado na Operação Urbana Consorciada. Então, o que nós estamos propondo como norma de encerramento da Operação Urbana? Aproveitar esse mercado superaquecido da Faria Lima, que foi um sucesso sobre esse aspecto, né? Faria Lima rendeu muito dinheiro, gerou muita divisa para a cidade, né? E, de fato, está cumprindo o que se propôs a cumprir desde a sua origem em termos de mérito urbanístico, né? O que foi planejado na época. Sobrou dinheiro. Vai sobrar dinheiro, né? O ambiente faz mais um leilão e vai sobrar lá um dinheiro que pode ser bastante dinheiro. Qual é a proposta nossa? Encerrado o programa de intervenções, o garantido os recursos necessários para você encerrar esse programa de intervenções, acabou a Operação Urbana Consorciada. A Operação Urbana Consorciada é um instrumento de transformação pontual do território, transformado o território, acabou a Operação Urbana Consorciada. Vamos devolver esse território para a cidade, né? Então, a transição vai ter que ter um estudo urbanístico lá na frente para ver a capacidade de suporte da região e como isso vai ser devolvido para a cidade em termos de zoneamento ordinário e o dinheiro para a habitação. Então, a situação especial para aquela região, a região da Faria Lima, todos os investimentos foram feitos, o seu privado investiu, recuperou o seu investimento porque se não tivesse recuperado não estaria investindo, sobrou dinheiro no caixa da Operação Urbana Consorciada. Ótimo. O que você faz com isso? Você vai para o que a cidade precisa e hoje habitação. Então, Paraisópolis é uma possibilidade, eu não sei se a última versão saiu só Paraisópolis ou só conta vinculada fundura e habitação. De qualquer forma, a ideia é a seguinte, volta o dinheiro, esse dinheiro nobre, do dinheiro do potencial constitutivo adicional, bem do município, ele volta para o caixa da Prefeitura Caixa Geral para prover habitação, para fazer programa habitacional, que é a grande urgência da cidade. De novo, eu já falei isso hoje, vou reiterar, a grande urgência da cidade é essa, nós temos que atacar esse problema. Então, esse dinheiro volta para isso. Então, a Operação Urbana se encerra, cumprido o seu programa de intervenções, e os recursos abundantes, aqueles que sobram, vão para uma finalidade que é a mais urgente da cidade, é o dinheiro para o programa habitacional. Então, é uma boa solução em termos de programa, em termos de projeto de cidade, e juridicamente se sustenta muito claramente. Cumprida a Operação Urbana consorciada é uma conjunta do Poder Público e do Setor Privado para implantar um determinado programa de intervenção sob certas condições urbanísticas. O privado construiu dele, o público construiu dele, acabou. isso tem que voltar para a cidade, não é para ficar eternamente funcionando com a Operação Urbana consorciada. A normalidade, a normalidade é a lei de zoneamento, a normalidade é o ordinário de todos os setores da cidade. Então, tá bom, acabou isso, tem dinheiro em caixa, vão para o que precisa, vão para a habitação. Então, isso vai acontecer se a Câmara aprovar como foi encaminhado o PL, se está em discussão, agora está na mão da Câmara. E é muito importante reafirmar isso. A Operação Urbana consorciada como qualquer instrumento. O instrumento depende do uso que você vai dar. Pode ser bom, pode ser ruim. O que garante o bom uso do instrumento? Processos públicos que indiquem a melhor solução possível em termos de política pública. Então, vamos trabalhar para esse instrumento funcionar cada vez mais como instrumento de fato de provisão de uma cidade mais adequada. é um desafio. E vai ser interessante sobre todos os aspectos, porque vai ser a primeira operação urbana a ser de fato encerrada, a sofrer esse arremate. Nós vamos poder assistir como é que esse... incidência do zoneamento ordinário, o Zé saiu, eu vou continuar falando enquanto ele não volta. E a gente também vai ter essa possibilidade de assistir essa transferência do recurso que sobrou para a educação, para a habitação. Perdão. O Zé está entrando de volta. Zé, a gente está chegando nos últimos dez minutinhos. As pessoas fizeram aqui mais uma pergunta relativa, assim, já que nós estamos indo no sentido de encerrar a operação urbana consorciada Faria Lima e no caso da operação urbana consorciada Agua Estraiada. Eu acho que no momento aqui, se for acabar o seu programa de intervenções, assim, a operação urbana consorciada ela é um projeto urbanístico. Ela tem intervenções do poder público e o poder público vai financiar essas intervenções com a concessão de certas condições específicas de uso e ocupação de solo naquela região. É uma troca. Então, a operação urbana Agua Estraiada vai acabar, provavelmente, quando o seu programa de intervenções se esgotar. E a gente tem que cuidar disso. por uma questão técnica, uma questão juridicamente relevante, uma questão de organização do desenvolvimento urbano e do poder normativo, por uma questão financeira, econômica, vamos dizer assim, que os investidores têm a justa expectativa de que o poder público cumpra a sua palavra. Abraçar a ursão é sempre bacana. o poder público vai ter que cumprir a sua palavra e vai ter que fazer intervenções. Do ponto de vista social, é interessante demais que tudo que foi prometido seja cumprido para a gente poder dar o próximo passo. Muito problema, é uma situação diferente da Faria Lima, não vai estar sobrando dinheiro por enquanto, mas a gente tem que caminhar para isso. Quando a gente considera o território abrangido pela Operação Urbana Agustralhada, ele é muito mais complexo do que o da Operação Urbana Faria Lima. Foi um... Eu acho que é a Operação Urbana mais ambiciosa que a gente tem. Eu acho que sim. Eu acho que a gente foi evoluindo com os programas da Operação Urbana com a Sônia também, isso é importante dizer. Ela deixa... Cada vez mais os modelos de Operação Urbana estão sendo aprimorados. Então, os últimos modelos de Operação Urbana, a última que foi aprovada a Água Branca, ela já tem um programa muito mais claro de intervenções, metas muito mais realistas, aderentes ao território. Estamos melhorando, né? São Paulo paga esse preço, né? Ele sai na frente, faz antes que todo mundo e acaba errando esse preço, né? É. Assim, estão melhorando. Na Câmara, hoje, tem vários... tem a Operação Urbana Consorciada, Bairro Estamandatei, que eu acho que é... Hoje é a mais moderna proposta de Operação Urbana Consorciada que já foi feita no país. Está uma análise na Câmara e temos outras iniciativas rodando, né? Vai sair agora o Pio Setor Central. A gente tem que tentar trabalhar sempre... Eu acho que sempre tem esse detalhe, que não é detalhe, porque é importante. Mas o planejamento está aderente ao território, procurando enfrentar questões reais e necessidades prementes do que se quer e se deseja nesse território, né? E muita conta sendo feita, né? O que é capaz de gerar esse território e o enfrentamento possível das questões pelo instrumento, né? Porque também tem isso. Às vezes você fala que o instrumento vai resolver a vida. Às vezes não tem condição de resolver. Não consegue gerar as condições para isso, né? Por isso que eu gosto muito do Pio, né? O Pio revela o instrumento, né? O Pio vai nos dar o instrumento que vai ser adequado para tentar fazer a transformação do território, né? O pessoal da Secretaria de São Paulo, eles adoram quando eu falo essa frase. O Pio revela o instrumento. Falo muito isso, é verdade. O que vai designar qual instrumento normativo a ser utilizado é justamente o processo de planejamento, né? E isso é básico, né? Você primeiro planeja, depois você cria a norma. É esse espírito. Zé, estamos nos cinco minutinhos finais. Acho que a gente pode já ir fazendo uma amarração, né? Pode, né? Bom, eu vou falar primeiro antes que eu trave de novo. Queria me desculpar aqui pelos meus problemas de infraestrutura. Não tinha acontecido antes aqui nesse nosso período de quarentena. Hoje quis acontecer. Paciência, né? Espero que tenhamos, apesar disso tudo, conseguido trocar bastante ideia. Vocês tenham conseguido acompanhar algo do que a gente tinha a dizer. De novo, eu acho que é um momento muito típico, muito específico, na verdade, específico desses processos todos nossos de desenvolvimento urbano. E é um desafio, um desafio a mais, né? São Paulo já tem muito desafio. Temos um desafio a mais que é esse desafio de retomar a cidade, o crescimento da cidade a partir da pandemia. estamos lá, né? Nós da CMDU estamos lá trabalhando para isso e todo mundo pode e deve participar e se engajar nessa luta, né? Queria agradecer a Débora, né? Não só pelo trabalho diário na Secretaria, mas por me aturar aqui nesse vai e volta também. Desculpa, Zé, pessoal do Sejur, que isso não estava na programação, ficar entrando de sala e travando toda hora. e, bom, estamos à disposição, tá? As portas abertas, a Secretaria está lá, a gente pode bater papo e continuar discutindo o assunto que é a nossa paixão, né, Débora? Com certeza. Eu acho que a principal lição que nós precisamos tirar dessa experiência toda é vislumbrar as oportunidades para fazer diferente, né? Porque o grande mérito da epidemia é escancarar as nossas contradições e as nossas deficiências. Então, vamos encarar a missão, né? Vamos enfrentar os nossos problemas e construir uma cidade melhor para todo mundo, né? Uma cidade que seja mais igualitária, uma cidade que atenda melhor a sua população e que acolha melhor o paulistano, que é um cidadão aguerrido, né? O paulistano é uma pessoa que trabalha muito e enfrenta os desafios. E aí, agradecer também ao Zé. É um prazer estar trabalhando com ele na ICMDU. É uma secretaria que trabalha com urbanismo de ponta, junto com a São Paulo Urbanismo. Para mim, que sou pesquisadora na área, é um grande laboratório, né? E com pessoas e profissionais excelentes, não tem nem o que dizer. Para mim, é um enorme privilégio. E reiterar aqui o apelo, né, gente? Estamos passando dos mil mortos por dia, né? Vamos todo mundo ficar em casa, certo? Fiquem em casa para que nós possamos sair dessa melhores, saudáveis e mais fortes para encarar os desafios que a gente tem pela frente. É isso aí. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela paciência. Fiquem todos bem. Em casa. Fiquem em casa, cuide-se e vamos em frente que é muito a fazer. Tchau, né? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.